A União Nacional para a Independência Total de Angola anunciou que vai entregar uma reclamação com efeitos suspensivos dos resultados das eleições anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, que proclamaram a vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola e afirmou não ter sido notificada da decisão. Num comunicado do Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política, a União Nacional para a Independência Total de Angola refere ter tomado conhecimento dos resultados anunciados na segunda-feira pelo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, por intermédio dos órgãos de comunicação social públicos, repisando que não reconhece os resultados da CNE enquanto não forem decididas as reclamações já na sua posse. Na mesma senda, o partido disse ainda que não foi notificado da decisão do plenário que garantiu os referidos resultados e não recebeu cópia da ata do apuramento dos resultados definidos nas eleições gerais de 24 de agosto, como estipula a lei. A UNITA sublinhou por último que é do interesse de todos os angolanos que a CNE não se furte à comparação das atas, síntese em posse dos partidos políticos, resultantes da vontade popular expressa nas urnas que representa a verdade eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou na segunda-feira que o Movimento Popular de Libertação de Angola venceu as eleições de Angola com 51% dos votos contra 44% da UNITA. A Assembleia da CNE proclamou assim o presidente da República de Angola, João Lourenço, cabeça de lista do Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido mais votado e vice-presidente Esperança da Costa, segundo da lista do Movimento Popular de Libertação de Angola.